Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Vindo espaço, ainda o Alisson. Pode arriscar o chute, a bomba pro gol. Do Grêmio! Alisson! Vamos, revel lance! A pancada do Alisson. Michael carindo a todas as bolas no campo de ataque. Faz o cruzamento, já é o de cabeça. Espalmou o goleiro, Alisson! Gol! Faz a jogada do Grêmio de novo, o perigo, o golaço! Uma bucha, quem sabe para ir para a decisão do Prêmio Busch, você rever a categoria do Alisson. Meteu no ângulo do Marcelo Pitol, todos os ângulos para você... Caminho congestionado, por isso ele abre no Cícero. Cícero ergue a bola para o Alisson, ele mata no peito, vai para o giro, bateu! Gol! E com inteligência, porque ele deu a bola no Cícero e já disparou para dentro da área. Lançamento de Cícero para Alisson, posição legal na pequena área! Gol! No Brasil! Em outro passe primoroso de Cícero, Alisson ganhou do zagueiro, não teve nenhum... Estamos em campo hoje, a cobrança, o toque de cabeça! Tricolou! Você vê de novo a movimentação! Ele sobe antes dos grambalhões! Em nove, dois mil e doze, tiveram as suas últimas conquistas. Alisson, olha a chance que tem, de fora bateu! Gol! Tudo ok com o Maicon, a cobrança de falta, a bola levantada, a tentativa ali com o Cícero, o toque de cabeça, olha a sobra de bola! Gol do Alisson! Gol do Alisson! Ele tem estrela! Ele é esperto! Ele sabe fazer a festa da torcida! Bateu rapidamente lá na frente, Matheus Henrique, toque de cabeça! Pode comemorar, torcedor com o Mista! Você tem jogadores que buscam na sua jogada, vai lá, Lúcio! Tem lançamento e é para o Alisson como atacante, dominou, botou na frente, Alisson bateu! Gol! Eeeeee! Lá na ponta para receber! Alisson cortou o primeiro, chega forte o Grêmio e o outro drible! Gol! Uns 90 minutos, entre Palmeiras e Grêmio. Olha o Everton, saiu, vai fazer! Gol! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Olha lá! Jean-Pierre nas costas da marcação para Cortez, dele para Alisson, bateu colocado, outro golaço! Grande área, ajeitou a ultrapassagem, Alisson, sem ângulo, bateu! É do Grêmio! Alisson! Teio, Luciano, Alisson, levou para o pé, canhoto, bateu! Gol! Alisson! Da goleada do Grêmio! E a cobrança aqui do lado esquerdo do Alisson, vem direto para o gol, desvio! Gol! Do Grêmio! Silva, pé direito, bomba para o gol, Renan tira, rebote para Alisson! Gol! 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 Gol!